No Teg Games de volta, então gurizada dessa vez saiu uma live de Resident Evil 7 Saiu atualização nova gurizada, saiu atualização nova e eu quero saber o que que é essa bagaça Eu vou só compartilhar aqui no Facebook pro pessoal assistir a live né Porque eu tô fazendo no canal secundário, eu não sei se vai ter muita gente pra assistir Tá, vamo lá então, Resident Evil 7, comprar Resident Evil, ó mudou agora, tem até menu bagulho aqui, o que que é? Não tinha isso aqui não hein É mesmo, é? Ó, não tinha isso aqui ó, até mostrando, ou tinha, tô ficando louco, sei lá mano Tá, vamo lá iniciar jogo Que ansiedade que eu tava pra ver, cara, pelo amor de Deus, que não tenha sustos novos, cara, nessa demo aqui Eu não tô preparado psicologicamente pra levar sustos hoje, tô preparado só pra dar tiro Tá louco, velho, tomei um puta cagaço, filha da puta, nossa velho E não sei se vai ter arma pra dar tiro E saia da casa, continua a mesma coisa, isso, beleza Que que eu faço inicialmente, será? Que que eu, qual, 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 qual dos... Eu nem lembro a ordem que tem que fazer, na moral Tá, eu nem lembro da ordem Era aqui, tinha que vir aqui primeiro né É né, não, é né Não sei Tá, vamo lá Tá, abri essa bagaça Pelo amor de Deus, não me tem sustos diferentes aí Não me veio aparecer treta aqui, cara, eu tenho muito medo quando eu não sei o que vai acontecer, mano Tá, fusível Tá, beleza Atualização sempre é merda Certamente que sim Atualização, jogo de terror, cara, esse fone tá alto pra caralho, mano Jesus, velho Eu tô com medo de vasculhar os negócios, vocês não tão entendendo o medo que eu tô nessa bosta Velho, tá mais escuro ou eu tô achando, ou eu tô vendo coisa? Que velho Tá me dando nervoso isso aqui, que velho Eu não lembro se tem Mano, vai se ferrar, velho Me deu a notificação ali do negócio Me deu um cagaço Mas um cagaço, nossa, velho Uou Tenho que pegar ali Eu tenho que abrir aquela bagaça, né Velho, esse reflexo não tava tão forte antes, né Eu tô com medo pra cacete, velho Ah, na moralzinha Na moralzinha, eu tô com medo pra cacete Ai, 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 velho Opa, não tinha, não era assim, hein Não era essas carnes aqui Vai cair o bebê de novo? Ainda caiu a bonequinha aqui, mas não era assim, hein Não era assim isso aqui, hein Ou eu tô ficando louco, mas eu acho que não era assim não, hein Salve aí, cara do Lucas É resentível, mano, é resentível Não, caralho, vamos usar essa bagaça Como é que eu uso essa porra? Aí Nossa, eu tô todo nervoso, mano Tá, a fita Agora que é lá que a magia acontece A gente tem que olhar a fita Não é agora que eu tenho que ir ali, né Não Ou é Não, eu tenho que pegar o machado ainda Ah, velho Esse barulho É de Satan, velho Não, caralho Aê Porra Vamos pegar essa fita aí Ai, ai, ai É a mesma fita Não caga, meu Sabe que eu não cago Eu sempre jogo os bagulhos Os bagulhos mais hardcore aí Aí eu jogo Não tem, né Pra mim não tem ruim Falando nisso Tá, é a mesma, a mesma, a mesma coisa Impressão minha Impressão minha não é Realmente agora a fita ficou com Com ar de fita mesmo Isso aqui tá parecendo um gráfico de videocassete Olha só Não era assim, mano Caga sim, gente Minha namorada querendo me 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 constranger para os meus inscritos Mas não, gurizada Vocês sabem que eu não cago, não Quer dizer É, tá Eu me assusto, mas eu jogo Eu jogo os bagulhos, velho Eu me assusto, mas jogo Vamos louco Quebra essa porta aí, caralho Sai da frente Eita, cuzão Vamos embora Cara, aqui Que raiva que eu tô de não estar fazendo essa live aí No canal principal Mas Beleza Não vai aparecer mesmo a mulher Capetada ali? Tá, beleza, então Tá, vamos vasculhar agora Pega essa chave, caralho Ele não tá pegando Ele não tá pegando essa bagaça Peguei Tá, por enquanto eu não vi muita coisa diferente não Só mais coisa gráfica Coisa gráfica Não vi nada de diferente ainda Eu quero arma, cara Eu quero dar tiro aqui no bagulho Olha a mulher, cara Apareceu a mulher Encapitada no bagulho ali, velho Cê é louco Vou descer de costa Pra ver a mulherzinha De novo Não dá pra descer de costa agora Ah, dá sim A mulher Apareceu Encapitada do diabo Ainda bem que eu já conheci isso aqui, velho Vamos lá Vou tentar passar pra lá Não dá Sempre levar automático pra cá O campeonato tá sarrado As ideias, mano O bagulho é doido mesmo Opa, mudou aí, hein Mudou ali, hein Não é a mulher que aparece agora Ali apareceu o cara E não apareceu Ó, apareceu o cara Apareceu diferente Deu um negócio diferente ali Eu esmagarei nas pedras Beleza Sereno Tá, beleza Eu peguei Cara, eu peguei o dedo do manequim Peguei uma chata Mesma coisa ainda Ah, cuzão Que barulho foi esse? Eu quero saber da munição da pistola, velho Cara, o time E aí, Diego Da Alegremio Mano, atualizar o time PS3, velho Eu vou Eu tô procurando ainda Tô providenciando Logo que sair Eu vou passar aí pro Pro canal Passaram no Tag Games Então fica ligado Que o bagulho vai ser louco Mano, dá moralzinha, velho É, o que eu percebi É o gráfico O que eu percebi Foi a mudança de gráfico Realmente, Paula Só o gráfico Porque ainda não Não vi Não tocou o telefone Opa Mudou aqui Deixa eu dar start aqui Deixa eu dar start Deixa eu dar start Que agora teve mudança no bagulho Agora É tudo novidade, gurizada A partir de agora É tudo novidade nessa bodega Aqui Tava tocando telefone E aqui Era só uma salinha Não tinha aquela parede aberta E na outra live Na outra Na outra Na outra demo Quer dizer, nessa demo Mas na outra versão A parede ali Tinha umas marcas Então, quer dizer Aquelas marcas Era porque a parede Ia ser quebrada Ou era quebrada Sei lá Alguma coisa assim Ou seja Vamos jogar essa bosta Agora vai ser louco Agora é uma novidade O bagulho Olha as botas do cara aqui, mano Olha as botas do cara aqui Olha só E olha esse manequim Que me olhando Vai tomar no cu Manequim do caralho Aí se você tomar banho Olha ali Se brudar na ombrela Mesma coisa Beleza Agora é novidade O bagulho Agora é cautela No negócio Porque, velho Eu não quero tomar susto Agora Vou colocar a fralda Vai vendo Mano Agora vai ser louco Olha a escada Eu quero subir nessa escada E dá pra subir mesmo, velho Ele vai subir De louco E aí Opa Está trancada Aparece uma saída Então sai, fusão Cara, e se eu pegar a chave E botar aqui Será que ele não sai por aqui? Será? Se eu pegar a chave Que era pra botar na porta Que tá lá embaixo, no caso E tentar sair aqui Será que é isso? Vai tomar banho, rapaz É, porque não tem mais nada aqui Chave do porão Meu Deus, velho Eu vou ir no porão Ai, agora vai gerar muito Chave do porão, rapaz Ai, meu Deus E agora? Eu atendo ou não o telefone? Será que eu atendo? O que vocês acham? Comentem aí Querem que eu atenda o telefone? Porque na última vez Eu atendi e morri Será que eu atendo Ou será que eu vou lá pro porão? Tento ir pro porão? Tento ir pro porão ou atendo? Eu vou pelo... Tô por vocês, gurizada Tô por vocês Atendo ou vou pro porão? Salve, Arthur Tamo junto, mano Atender Será que eu atendo? Será que vai ser diferente? Ou será que eu atendo pro porão direto? E agora? Tá, beleza Sete dias Mano, como é que eu faço pra colocar o nome PS4 no pendrive? Não tem PS4 ainda Ó, todas as portas podem ser abertas Se não pudessem, elas não seriam portas Mudou Mudou É outro recado Mas algumas portas devem permanecer fechadas por enquanto Por enquanto algumas portas devem ser fechadas Ah, cara, eu já entendi Quando a gente liga, quando a gente atende, quer dizer Quando a gente atende, a gente recebe um aviso Algum tipo de dica, entendeu? Daí por isso o cara tem que jogar de novo Beleza, cara Agora eu não vou atender Eu vou pegar a chave e vou descer Vai ser isso Opa, dá pra sair pra rua Tu tá me dando... Tu não tá me dando... Tu tá me dando spoiler Mas beleza Mas é bom saber É bom saber que tem como... Tem como sair pra rua Ó a mulher, velho O bagulho é louco mesmo, mano Nossa, mano Parece que o gráfico piorou, mano Tá estranho o gráfico aqui, pô Ah, mudou Agora apareceu Tá que nem no trailer Tá que nem na gameplay do... Do Oculus VR Tá que nem... Igualzinho Tomou susto Nossa, nem eu me assustei Ah, vamos de novo, então Vamos tentar sair no bagulho Que eu quero sair do negócio, velho É aqui que tá a chave, né Tá, essa é a chave da porta dos fundos Já peguei também Tô nem aí Cara, eu vou pegar o machado Que nunca se sabe se aparece um zumbi, né Ai, ele tá andando mais devagar, mano Ele tá andando mais devagar Rapaz Caguei agora Caguei pra caralho Tu não dorme, mano? Dormo sim, cara Pô Ah, mano Por quê? Ele fez bagunça na minha cozinha, mano Ele fez bagunça na minha cozinha Salve, ordep gamer Cara, eu vou dizer assim, ó Eu durmo, tá ligado? Mas, velho Eu passo o dia todo editando aqui Pra trazer coisas pra vocês E quando eu não tô editando Tô fazendo live, mano O bagulho é assim mesmo, velho E vamos lá pro negócio lá Dos manequins lá O dedo da porra do manequim Eu já peguei Eita, cuzão Ai, esses daqui eles não quebram Eu tô na porta debaixo das escadas Boa, 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 boa Eu não fui de novo, né Aqui continua a mesma coisa Os bonequinhos de voodoo e pá Nada novo Tá, vamos entrar Pegar a chave do porão aqui Não vou atender Porque eu sei que é treta Deixa eu ver o que tem aqui Tá, aqui não tem nada Nada diferente Tem, não Eu já atendi, mano Ele falou que tem portas Que são abertas E outras que não vão ser abertas E pá Então vamos ver que porta Que eu vou abrir A do porão Eita, cuzão Primeiro deixa eu ver Se essa aqui não abre Vai que essa aqui abre agora, né Não Vamos lá no porão, então Meu Deus Eu tô muito cagado, cara Porque é no porão Que acontece as tretas Tá ligado É no Outlast É no É no É no Outlast Eita Não Não dá pra ir aqui, velho Ué Ué, 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 ué Verdade, nada a ver com esse time Exatamente Ah, escuta o bicho na porta Por favor Me explica aí O que eu tenho que fazer agora Que enigma que tem Qual que deu agora Onde é que tem enigma E que bicho na porta Pelo amor de Deus Ah Tá Aquela porta lá Eu sabia que tinha escutado Uma coisa antes Vamos escutar então Ó, ó, ó Ó o barulho Só isso Vem, monstro Tá louco, velho Tomei um puta cagaço Filha da puta Nossa, velho Filha da mãe, mano Não esperava isso, caralho Porra Meu Deus Seca o cutuco de novo Vai que esse bicho Me abre essa porta agora, velho É, amigo 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 Caralho, mano Ah, caguei Caguei muito agora Onde é que ele tá vendo a mão do manequim aqui Olha só Tá bugado isso Porque não aparece a mão do manequim Só aparece quando o cara chegar na TV, ó Que loucura, velho Tá, qual é o enigma? Opa Ah, ali, ó Cinco convidados mortos Mas onde ninguém sabe Nada aponta para a cova deles Opa O dedo tá apontando, é isso? Ah, o dedo aponta pra onde é que eu tenho que ir A cova dos malucos Ahn É isso ou nada a ver? Cara, a configuração do meu PC, mano É 8GB de RAM 1TB de HD 140 de SSD Uma placa de vídeo NVIDIA de 2GB Dedicada a 740M Eu já vi a parede, mano Essa aqui, ó É só isso aqui, né? É, ninguém descobriu ainda Como pegar Como fazer o restante do negócio Vou encerrar então aqui, gurizada Vou Vou atender esse telefone Mais uma vez Dessa vez sem o machado Pra ver se muda alguma coisa Eu já vou encerrar a live depois Porque, né, não tem mais nenhuma novidade Agora tem que esperar a próxima atualização Que eu acho que vem em outubro ou novembro Vamos ficar esperando então Vamos ver O que vai dar agora no telefonema Você encontrou o que estava procurando É a mesma coisa, eu acho É a mesma coisa Salve Maxwell Araújo Espero que vocês tenham gostado De mais uma live De Resident Evil 7 Quando sair mais atualização Vou trazer de novo aí pra vocês Então espero aí que tenham gostado Nos vemos aí no próximo vídeo Numa próxima live Não se esqueçam de se inscrever No canal da descrição Que é o meu canal principal de games Então é isso aí Até o próximo vídeo Próxima live Falou a todos Fui Deixem um gostei aí no vídeo Pra ajudar na divulgação E também se inscrevam no canal Se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular Clicando no sininho ali Pra receber todas as notificações De vídeos e lives do canal Então pelo computador Clique em inscrever-se E do lado tem a engrenagem Depois enviar para mim Todas as notificações E salvar Valeu E do lado tem a engrenagem E do lado tem a engrenagem E do lado tem a engrenagem